E por falar em Jogos da Copa, estudantes e pesquisadores receberam hoje o Prêmio Jovem Cientista, que este ano tratou do tema Inovação Tecnológica nos Esportes. A presidenta Dilma Rousseff participou da premiação. O Brasil está perto de sediar duas das maiores competições esportivas do planeta, a Copa do Mundo em 2014 e as Olimpíadas em 2016. Eventos que trazem avanços ao país, como as obras de mobilidade urbana e estádios modernos. E para estimular estudantes e jovens pesquisadores a buscar soluções nessa área, o tema do Prêmio Jovem Cientista deste ano foi Inovação Tecnológica nos Esportes. Mais de 2 mil projetos foram inscritos. Concorreram pesquisadores já formados e estudantes de nível médio e superior. Além do prêmio de até 30 mil reais, computadores e bolsas de estudo, os vencedores também terão os trabalhos publicados nesse livro aqui, que vai ser distribuído nas escolas públicas de todo o país. Os vencedores de cada categoria receberam o prêmio diretamente das mãos da presidenta Dilma Rousseff. No discurso, a presidenta falou da importância da inovação para o desenvolvimento do país. Nós estamos diante da oportunidade de dar o grande salto na qualidade da inovação e da ciência no nosso país. Salto fundamental para elevar a competitividade da nossa economia. Mas, como eu disse, também para assegurar que o Brasil tenha, de fato, nessas décadas que estamos, da década que nós estamos vivendo e nas décadas seguintes, condições para, de fato, se tornar uma grande nação de classe média. Sem ciência, tecnologia e inovação, nós não seremos essa nação desenvolvida e não seremos esse país que sepultou, em definitivo, a pobreza extrema e a pobreza. Inovação é o que não falta no projeto do João Pedro, vencedor da categoria Ensino Médio. Ele está desenvolvendo um aplicativo de celular para estimular o treinamento de atletas profissionais e amadores. Eu percebi a necessidade dos atletas amadores de ter um instrumento para determinar qual é a melhor música para a atividade deles. Então surgiu essa ideia de criar um aplicativo de celular que, através da respiração, captada pelo microfone e do fone de ouvido, ele ia conseguir determinar qual era a melhor música para aquele determinado momento da corrida, para que ele também consiga um maior desempenho durante a corrida. Priscila, vencedora da categoria Ensino Superior, está desenvolvendo uma roupa para melhorar o desempenho de atletas. A estudante espera ver o projeto pronto para, quem sabe, ser aplicado nas Olimpíadas. Nós esperamos que façamos alguns contatos, e esses contatos sejam bem importantes para a gente, para essa questão de tempo, porque a gente tem um tempo muito curto para isso. Então que a gente consiga, parceiros que consigam viabilizar esse tempo para a gente, e assim a gente consiga comercializar tempo. Os trabalhos desenvolvidos por esses jovens pesquisadores ajudam na criação de tecnologias que no futuro podem auxiliar o esporte, e mais do que isso, podem ir além da prática esportiva. É fundamental que a gente consiga estimular entre os jovens o interesse pela ciência, e mais do que apenas estimular o interesse, aproveitar a criatividade, a vontade de entender e resolver problemas aplicados, que tipicamente os jovens têm, que nós criamos, com esse objetivo que nós criamos esse prêmio. O nome do pesquisador, ele se dedica uma vida ao desenvolvimento daquilo que ele se propôs a estudar, e sem dúvida nenhuma, isso que está acontecendo nesse momento é um reconhecimento enorme, e é o que nos dá uma certa energia para continuar trabalhando para o país, e elevando o nome do nosso país no cenário internacional. Obrigado. 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 Obrigado.